Fala gurizada, tudo certo? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês, fazer um breve review aqui do pneu Diablo Rosso 4 Corsa da Pirelli Pneu que eu coloquei na minha moto fazem a cerca de 1600km Então, vindo do Power 5 e vindo do Road 5 também Bom, olhando aqui o pneu da moto, ó, a gente já pode ver Eu acho esse pneu muito bonito, o desenho dele E, como vocês podem ver aqui, ó, vou fazer um comparativo com o Rosso Corsa 2 O composto macio aqui, a banda é um pouco maior que o Rosso Corsa 2 A diferença entre os dois é que, entre o Rosso Corsa 2 e o Rosso 4 Corsa É que, teoricamente, o Rosso Corsa 2, a lateral é do SP e esse aqui, a lateral é do V3 Então, teoricamente, esse aqui, ele gruda mais, ele esquenta um pouco mais rápido também E, realmente, ele esquenta muito rápido esse pneu E ele gruda muito Bom, eu, como vocês podem ver, ó, a banda aqui, ó, já foi toda Ó, não sei se vai focar muito Eu não andei na pista, então, esse desgaste é de rua Tá, ele... isso aqui que ele esquentou, isso aqui que ele derreteu foi na rua Toda essa inclinação aqui foi na rua E, cara, zero susto Não deu nada de susto, nunca escorregou, nunca saiu Já dá pra ver que ele tá dando uma gastada aqui na lateral Ele é um pneu que não vai durar muito, né Se ele é melhor que o Rosso Corsa 2, que, teoricamente, é o melhor custo-benefício da Pirelli O que ele perde é justamente na durabilidade pro Rosso Corsa 2, por exemplo Então, assim, no meu caso, eu venho do Road 5 e do Power 5 Eu viso performance Qual o pneu que eu escolhi? O Rosso 4 Corsa Não tem Ele vai ser muito melhor mesmo em performance Mas em durabilidade não tem como, né Olha só Quando tu olha o Pirelli, inclusive O Pirelli, geralmente, tu olha e ele já tem uma aparência de ser um pneu mais ralo de banda, ó Mas, a expectativa que eu tenho é que dure ali uns 4 mil quilômetros 4 mil quilômetros é menos que o Power 5 E é muito menos que o Road 5, né Mas, na expectativa de performance, tá ótimo Porque eu tô visando performance Quando tu visa performance, tu não pode visar durabilidade, né E, geralmente, tu não consegue visar preço muito baixo também Então, tá dentro aí do, mais ou menos, do esperado Então, assim Se tu tem dúvida, né Tá saindo do Power 5 Ou até mesmo do um Diablo Rosso 3, 4 Cara, é um abismo de diferença dos pneus, né Desses anteriores, né De qualidade menor, digamos assim Então, assim, o Rosso 4 Corsa é pra ter uma performance muito maior Bom, e aí, esse é o meu parâmetro, né Pra dizer que ele é bom, assim Eu tinha o Power 5 Até fiz track day com o Power 5 E, esse aqui, cara Sem comparação O negócio é muito melhor Gruda muito mais E esquenta muito mais rápido Inclusive, em vezes que eu saí com ele frio Eu não tomei nenhum susto Mesmo acelerando Então, esse é o meu feedback sobre o pneu Se tiver qualquer dúvida sobre Alguma outra dúvida sobre o Diablo Rosso 4 Corsa Deixa aí nos comentários que eu vou tentar te ajudar, beleza Mas, por enquanto Só, amores Nada de negativo pra falar do pneu Exceto pela questão de que Provavelmente, ali, com uns 4 4, alguma coisa O pneu vai acabar Mas, por enquanto É isso que nós temos Beleza, rapaziada Então, é isso aí E até o próximo vídeo Bom, então, esse é o meu review Desses 1600 km aí Pra quem tinha curiosidade de saber Como é que tava sendo Utilizar esse pneu Rosso 4 Corsa Não é pra ser uma visão muito técnica Da utilização do pneu É mais um review De quem usou Por esse tempo o pneu E pra mostrar Como é que tá sendo a minha experiência Beleza, galera Então, é isso Valeu e até o próximo vídeo